e salve rapaziada truculon começando mais um videozinho aqui no canal o ar robôs br tropa antes de tudo deixa o like se inscreve aí no canal compartilhe para os amigos aí se você está gostando do conteúdo nós vamos pegar quase os 400 inscritos aí falta uns 80 inscritos praticamente para nós está pegando nossos 400 inscritos tá quase a tropa ajuda aí se inscreve aí no canal e se você caiu aqui no vídeo de paraquedas deixe o like e se inscreva aí que nós vai estar fazendo sorteio do passe de operação aí quando nós pegar nossos 500 inscritos então tropa o assunto hoje excelente eu fui entrar ali na oficina ele estava gravando um vídeo engaxei aqui de cara na oficina as armas de som para fazer o que eu pude ver nenhuma tem as única que está dando para fazer aqui que eu vi as corte a devasta só que a avó que eu não achei a avó que para fazer só veio essas duas então se você está com aquelas pecinha da devasta só esperando ela chegar na loja para fazer corre minha tropa e faz ela você não vai se arrepender e o robô eu cacei aqui para ver se vê o céu já também para fazer na oficina mas o céu não chegou ainda não chegou ainda o céu não deixa aí tropa vai lá ó rebenta faz suas peças da devasta aquela arma excelente que você estava esperando muito vim para a loja eu tenho certeza já corre lá e faz a sua tropa você está usando no seu robô que se você pegou o mega london ou você só tava esperando essas armas chegar para colocar em qualquer outro robô vai logo faz elas eu já tinha 8.500 peça dela vou fazer aqui eu vou demorar praticamente uns três dias para mim conseguir pegar tudo porque eu vou pegar as pratos e vou jogar a peça mas faz logo suas armas de som para você logo aprimora ela porque vai ajudar muito no seu hangar na sua gameplay vai te ajudar muito eu vou estar fazendo um agora para me colocar no meu o meu foi eu vou estar colocando mais um aqui no ferro aqui uma devasta que agora vai ficar pancada só que aí eu já vou continuar fazendo outra porque eu já vou pegar um aqui eu vou ficar com duas vocês podem ver eu tô com parte de operação aqui do shell mas eu não tô jogando essa semana vou começar a jogar agora na próxima semana que vai vir que eu quero pegar muito dread shell e eu vou conseguir pegar mais uma devasta hora que eu pegar mais uma devasta vai ficar insano que eu vou colocar as duas arminhas de som leve e colocar uma devasta nele então já vou pretender fazer mais uma porque eu vou usar duas devasta no oroche eu vou deixar ele com duas devasta porque é uma das melhores combinação que tem para ele na minha opinião vou deixar o shell com as arminhas de som também com devasta e as arminhas de som leve meu ferrinho aí que tá eu não sei se eu vou continuar usando o ferro minha tropa eu tô em dúvida se eu deixo meu ferro ou se eu coloco mais um oroche porque eu tenho ganhei mais um oroche e tenho mais um piloto dele aqui eu usava ele com duas glacial também só que eu tô muito em dúvida se eu vou continuar com o ferro ou não porque eu vou ter que deixar o oroche de fora porque o meu oroche eu não posso tirar que é o único robô meu que eu tenho de longe e é o único robô meu que tem a habilidade assim para matar titã que é aquela arma dele que ele estota de raio e o meu typhoon que eu não vou tirar porque eu vou montar ele para arrebentar também eu vou colocar ele com quatro arminhas de som ou vou usar ele com quatro ignite porque eu tô eu já vou conseguir pegar um aqui de prêmio garantido mais dois giros eu consigo pegar mais uma e eu posso conseguir pegar qualquer uma delas daqui assim ó rodando sem ser prêmio especial e sem dizer as peças que tem de arma delas aqui então eu preciso tô em dúvida minha tropa como que eu vou usar ainda mas bem provável bem provável que eu não vou tirar meu fern bem provável que eu vou usar ele com o meu fern também é bem provável que eu vou usar ele com duas ravok e uma devasta esse fern é um robô muito bom muito apelão e o rock eu não posso tirar ele o único robô meu que eu tenho de longe que dá muito dano e é que eu vou mexer nele eu vou trocar ele minha tropa o vídeo mesmo aqui hoje era só sobre isso daqui mesmo sobre a oficina das devasta que apareceu tenho certeza que muitas pessoas vai ficar feliz com essa aparição que tem veio da devasta eu mesmo gostei muito porque aí eu já vou poder pegar elas vou poder roubar as devasta igual eu tô roubando as ravok agora igual eu tô passando uma pro oito porque agora eu vou começar mexendo em minhas armas porque eu já coloquei todos os meus robôs no nove e agora eu pretendo colocar minhas armas tudo pro nove as armas que eu vou usar tipo essas armas novas aqui de gelo as devasta, a ravok que é a arma que eu vou usar eu pretendo passar elas tudo pro nove eu não vou mexer mais na crio não vou mexer mais no ravana eu não vou mexer nas taram porque eu não pretendo usar nenhum desses robôs nenhum dessas armas as taram eu vou usar as crio pode ser que eu use lá na frente mas eu vou tirar o ravana também não vou usar porque teve gente que me perguntou por que você não rouba um invólio e ravana ravana é um robô muito bom um poder de fogo muito bom excelente tem bastante vida tem bastante poder de fogo a habilidade dele é muito boa ainda mais com piloto que libera mais uma mas eu não vou usar ele eu vou colocar um dread shell no lugar dele do evento que eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar eu vou pôr aqui pra deixar nosso hangar daquele jeito pra destruir tudo não deixar nada, nada, nada então tropa se você está aí deixa o like se inscreve aí se você está gostando do conteúdo nosso e o vídeo vai ficar por aqui meu tropa o vídeo era só sobre essas arminhas de som que veio aqui o que eu pude olhar a ravó que não veio a ravó que não veio ainda porque eu tenho bastante peça dela mas nem apareceu aqui ela deve ser que ela pode chegar por aí mas vai lá tropa corre lá na oficina e faz e faz logo sua devassa não perde tempo tropinha então vou estar deixando o vídeo por aqui valeu compartilha aí com os amigos tropa fui